Gatos podem comer batata doce? Gatos podem comer batata doce? Na verdade sim, a batata doce é uma opção de ingrediente super saudável para acrescentar na dieta do seu gatinho, que consome alimentação natural ou até mesmo que se alimenta de ração, para que você possa utilizar como ingrediente de um petisco. Vale destacar, os gatos são carnívoros estritos e precisam de altos teores de proteína de origem animal na sua dieta. Levando em consideração que o seu animal se alimenta com uma dieta balanceada, misturar simplesmente batata doce junto com a ração pode subir muito o nível de carboidrato dessa dieta e cair então os níveis de proteína. E assim você pode prejudicar o seu pet. Porém, nada impede você utilizar batata doce para fazer um petisco e trabalhar com um agrado ou recompensa para o seu melhor amigo. Aqui no livro de receitas para cães e gatos, você encontra excelentes exemplos de como utilizar os ingredientes em prol da saúde dos pets. Se você gostou de saber disso, se inscreve aqui no nosso canal e deixa o gostei nesse vídeo para ajudá-lo a chegar a mais pessoas. Música E assim ficou pronto.